O autismo, ele é reconhecido como uma deficiência. Por isso, leis foram criadas para estabelecer direitos às pessoas com autismo aqui no Brasil, como a presença de um acompanhante escolar, por exemplo. O Rafael Pasquim está agora ao vivo com a gente. Uma boa noite para você, Pasquim. Que outros direitos são assegurados às pessoas com autismo? Oi, Olivia. Boa noite. Boa noite a todos que acompanham o SP Record. Eu vou citar dois exemplos bem simples, que é, por exemplo, o atendimento prioritário ou também a vaga em estacionamento. Mas quem vai dar mais detalhes para a gente é o doutor Jorge Dyer. Doutor, boa noite. Muito obrigado pela presença aqui no SP Record. Quando a gente fala de educação, quais são os direitos, por exemplo, assegurados para quem tem o transtorno do espectro autista? Olha, o autismo é amparado pela lei, principalmente nos termos de educação, na qual ele tem acesso prioritário tanto da matrícula como no plano de estudos e, inclusive, com um professor de apoio especializado para poder dar suporte a esse aluno autista. E no caso da saúde, doutor, quais são as prioridades? A saúde da mesma forma. Tudo que o plano de saúde puder amparar relacionado ao autista deve ser oportunizado para ele. Mesmo que o plano de saúde se negar a cumprir, a lei dá esse suporte para que ele tenha acesso completo. Se a gente pensar em transporte público, doutor, que tipo de direito que teria? Olha, o autista e também os seus pais têm direito ao passe livre e também a descontos em passagens aéreas. Isso para facilitar a locomoção, o direito de acesso, tanto a equipamentos públicos, como também no dia a dia, para facilitar realmente o acesso deles na cidade. Isso depende da renda, doutor, da família ou não? Isso é interessante essa pergunta, porque alguns direitos vão ser gerais para todos os autistas e familiares e alguns dependem de faixas salariais e de renda. Por exemplo, o BPC Loas e também o Bolsa Família, ele vai ter que se enquadrar no que a lei permite em relação à renda. Mas os demais direitos, independentemente da renda, todos os autistas e familiares têm acesso. Agora, para conseguir esses direitos, doutor, algumas vezes ou em algumas situações, a família precisa recorrer à justiça? Olha, o primeiro passo é ter o RG do autista, que é a chamada CIPTEA ou Lei Romeu Mion. Através desse documento, ele vai facilitar muito o acesso aos serviços públicos e sua identificação. Porém, em alguns casos, quando for negado, é necessário, sim, recorrer, primeiramente, aos órgãos públicos, tanto da área de assistência social como da área de saúde, dependendo do caso, como também a legislação ser aplicada no judiciário. Doutor, o senhor falou aí dessa carteira, né? Essa carteira facilita, então, para algumas situações? É, com certeza. Foi um avanço muito grande, né? Porque a pessoa não precisa comprovar o tempo todo que ela precisa ou não de cuidados. Esse documento já comprova isso. E é possível você fazê-la através do Poupa Tempo ou até mesmo de maneira 100% digital, através do site. O senhor falou ali dos familiares, que também alguns direitos poderiam ser estendidos, né? Isso vale para cuidadores também? Para pessoas de quais níveis aí de parentesco? Isso, tanto familiares quanto aquele chamado responsável, responsável pelo autista, ele tem os mesmos benefícios que o autista tem. E, além disso, ele também tem direito à redução da carga de trabalho sem diminuição do salário, que é muito importante também.